Através de projetos, e aí a gente usa a metodologia do Project Based Learning, que é uma metodologia que faz com que o aluno se envolva num projeto de vida ao longo da sua formação, desde o fundamental até o médio. E esses projetos vão sendo monitorados, acompanhados pelos coordenadores, pelos professores, e assim vai se dando o processo de evolução e descoberta das habilidades desses alunos. De diferente, já na nossa grade, nós criamos uma disciplina, que seria um espaço para o aluno, por semana, discutir temas sociais, problemas sociais, problemas científicos até, problemas de diversas áreas, para instigá-los a sair pelo mundo e fazer. Não fazer com que eles tenham um olhar para a escola como um agente passivo, eles começarem a ser mais participativos. Matriz Educação. Formação de valor. A origem do seu sucesso.